Bota a enquete na tela pra mim, Tatá! Quem se... Boa pergunta, hein? Quem se deu melhor com a pausa pra data FIFA? Quem se deu melhor, não sei, quem se lascou foi o Fluminense. Porque hoje o Matheus... Matheus Tomás, não sei se é Matheus Tomás, é Matheus Tomás, que é meu personal, acho que é Tomás, né? Que ele quer incrementar. Meu parceiro Matheus falou uma coisa interessante. Foi o Diniz, foi o preparador físico, que a gente mostrou ontem aqui, e parece que o auxiliar... Eduardo Barros também. Eduardo Barros também foi. Então quem tá dando treino pro Fluminense, tudo bem, é o Marcão, que conhece todo mundo e tal. Mas é diferente, né? E tem mais de um auxiliar que foi também. Então mais um auxiliar, a comissão toda do Fluminense foi. Então de todo mundo, certeza que quem se deu pior, e faz parte do negócio na seleção, foi o Fluminense. E na opinião dos senhores, quem se deu melhor com essa parada pra data FIFA? Vascão, Fusão no Bobotá, porque a gente já sabe que se lascou, né? O Flamengo ou o Bruno Laje, que botou o cargo à disposição e voltou atrás. Boa tarde, bigode e nescau. Todo didinho. Todo trabalhado no guludinho. É, é isso aí. E aí, Thiago, esse bigode e nescau. Tudo bem? Rapaz. Tá legal, então. Então, óbvio, você tá combinando com a sua camisa. Perdão, meu amigo. Boa tarde, meu garoto. Eu tô pensando ainda. Você quer começar, Nath? Não, não, você quer que eu comece? Por favor, pode... Você tá pensando ainda? Eu tô pensando ainda. Tá muito pensativo? Hoje eu preciso pensar. É uma fase pensativo. É, se a gente não pensa, a gente age e aí pode dar problema. Não, eu tô, deixa comigo. O Thales tava falando assim, bando nos pararem de graça e continuarem com o Thales. O Thales também não se poga muito não, hein? É, dá uma segurada aí, pô. Dá uma segurada, pô. Dá uma segurada, hein? É, chegou ontem. Ó, eu, hein? Que parada é essa, meu irmão? Quer sentar na janela, pô? É, tá bom. No vinil, sai daí, pô. É, eu, hein? Tá bom, Matisse, desculpa. Ah, caramba. É, te amo, Atatão. Eu te amo, bô. Tá maluco? Dricolor, sabe que eu te amo, né, Dricolor. Tá maluco? Então, GV, em relação a essa situação aí, é lógico que tem algumas particularidades dentro desse quarteto aí, né? Em relação ao Fluminense, eu não fico preocupado porque toda a metodologia já foi preparada, o próprio Marcão é muito capaz, já assumiu várias vezes o Fluminense, conhece bem a metodologia do Diniz, já tá tudo pronto pra ele trabalhar junto com o departamento multidisciplinado do Fluminense, não vejo problema nenhum em relação à recuperação até mesmo do Marcelo. Agora, o problema do Flamengo é a lesão, né? Você tendo lesão, não é a parada FIFA ou qualquer data, você vai perder o ritmo de jogo, o Flamengo tem uma decisão daqui a pouquinho. Quando é o primeiro dia? Dia 17. Então, assim, falta aí... Pô, 11 dias. É, bota aí mais, sei lá, hoje é dia 5, 6... 11 dias, uma semana e meia. É, é pouco tempo. Eu não vejo assim, ah, levou a vantagem. A vantagem que eu vejo é pro Vasco e Botafogo. Por quê? Vasco, pelo fato de eu ter um atleta chegando agora, precisando de ritmo de jogo, precisando trabalhar um pouco mais, mais de uma semana, então assim, legal. E o próprio Bruno Lage, pelo fato dele ter tido um problema ali na fala dele, se ele foi infeliz, se ele não pensou, no que que ele deu de entender pra gente e pro torcedor Botafogo, então assim, eu vejo hoje mais, nessa data FIFA, mais importante pro Bruno Lage, pra ele recuperar tudo isso que aconteceu, ele ficar mais tranquilo pra ele trabalhar e ele se sentir mais confortável. E baixar a poeira da declaração de... Exatamente, baixar logo a poeira, porque se você tem um jogo logo na sequência, perde o jogo na sequência, a pressão aumenta cada vez mais. Então agora você dá, baixa essa poeira, você começa a ter um pouco mais do entendimento, você pensa um pouco mais pra agir, você vai trabalhar melhor o seu time, ver o que aconteceu de errado e de bom nos últimos jogos, pra consertar. Muito bem, Bigode, e aí, na sua opinião, quem vai se dar melhor com essa parada e com essa data FIFA? Bom, temos, como disse bem o Atirson, algumas particularidades. O Vasco já vem tendo semanas livres desde a eliminação na Copa do Brasil, né? Então já há um certo período que o Vasco vem tendo tempo pra trabalhar, tudo bem que mudou a comissão técnica, novos jogadores, mas o meu voto não vai no Vasco. O Fluminense tem essa questão de perder o Diniz, mas também, por outro lado, você pode recuperar o Marcelo e o Ganso, que são jogadores fundamentais pra engrenagem do time. Flamengo tem o caso do Arrascaeta e do Luiz Araújo pra final da Copa do Brasil, mas talvez nem isso seja o suficiente, nem esse tempo seja o suficiente. E o Botafogo tem o que disse muito bem o Atirson, o Bruno Laje. Mas eu vou ficar com o Flamengo, porque eu acho que o Flamengo precisa ter esperança dentro de campo e o Arrascaeta, e aí eu vou falar só do Arrascaeta, porque o Luiz Araújo chegou agora, ainda tá se adaptando. Esse cara não estando no campo de jogo no dia 17 ou no dia 24... Mas o Flamengo não ganhou o líder do campeonato, o fogão, sem ele? Mas não vai ganhar sempre sem ele. O senhor é evidente agora. Mas também é um clássico local, né, cara? É, que muda muita coisa. O senhor é Flávio Amêndola Jane, primo da saga. Gostaria de ser pelo menos um pouquinho. É, Prata, né? Aí você me ajudava, né? Eu ajudava todos nós aqui, ó. Olá, jovens! Olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok, agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!